E aí, pessoal que assistem o meu canal, como que cês tão? Hoje a gente vai invadir o quê? Uma casa assombrada. Deve morte. Trouxe toda essa galera aqui. Tão com medo? Com certeza. Olha pra onde o Léo traz a gente. Tô morrendo de medo, olha. Eu não vou entrar, não, porque a gente tá trocado. Vamos sair explorando essa mata. Karen quer uma botinha, porque ela tá de chinelo. E todo mundo tá de chinelo. Eu só quero escorpião ali embaixo. Escorpião vai te pegar, cuidado, hein. Fica bem de olho no chão. Então bora entrar, gente. Bora pular essa cerca aqui, ó. E o medo de passar uma assombração aqui e levar nosso carro, nossa moto? Olha essa estrada, olha essa reta. Meu Deus do céu, cara, olha isso. Ah, aqui, ó. Já tá o caminho aberto pra ir pra casa. Bora entrar. Só fazer isso daqui, ó. Alguém puxa aqui com sua força? Gente, tá chovendo. É só puxar aqui. Ô, doida. A grávida querendo passar por baixo dos negros. É, Tieto. Ah, então vamos ter que... Nossa, gente, a grávida vai primeiro. Você vai sim? Eu nunca vai, Tieto. Então deixa eu guardar a bolsa lá dentro do carro, pai. Ah, o que que vai mudar na bolsa? Ótimo. Vai, isso, isso. Não, calma, não tem essa flexibilidade. Eu só posso trabalhar o rolê de vocês. Ai, mulher. Vai, Karen! Ô, Karen. Menina, ela vai meter com a cabeça no espinho, no arame. Dá a bolsa pra ela. Karen, vai rolando. Deita e rola. Deita e rola pra lá. A grávida já quase chegou na casa. Vai, Karen. Vai, Karen. Aê! Passou o toletão. Vou passar agora, galera. Ó, vou gravando ainda pra vocês verem. Ai, meu Deus. Vou sujar o joelho todo. Ai! Meti o joelho no espinho. Misericórdia. Como que eu consigo gravar e passar no lugar? Eu gravei e passei. Aqui caminho macabro. O povo tá ali atrás gravando. Tá sendo picado pelos bichos, né? Que é cheio de inseto. E, gente, é uma mata fechada. Deve ter vários animais selvagens aqui também, né? Meu Deus do céu, Leonardo. A gente não trouxe uma faca, a gente não trouxe uma garrafa d'água, a gente não trouxe, tipo assim, um fósforo pra fazer uma fogueira, não trouxe nada. Se tiver que brigar, se a gente tá perdido, tem que sobreviver, se tiver uma onça, uma coisa pra lutar, cadê? Vai lutar com o quê? Eu faço assim, olha, eu jogo Roberta de isca e sai comigo. É, boa, boa. A garança come ela, eu vou lá. Essa é uma boa opção. Mas, gente, eu tô com atenção numa coisa. Eu tô com a intenção de ir lá gravar e voltar, né? Agora, imagina se esses bruxos trancar a gente lá e fazer ofrenda com a gente, tá arrependido. Eles já se foram, né? Mas vai que, sei lá, o espírito incorpora numa pessoa com vida, tá arrependido, misericórdia. De achar a casa aqui e o Bruno falou que tem que pedir permissão antes de entrar. Tem que pedir permissão antes de entrar. Como? Eu vou pesquisar aqui, mas eu sei que a gente tem que, tipo assim, fazer, é meio que um ritual, entendeu? Repetir umas palavras, porque como tem espírito, se a gente só entrar, é sério, vai dar ruim a gente, a gente vai incomodar. É, sabe qual vai ser as minhas palavras? Deus nos proteja, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, amém. Proteja a nossa ida e a nossa volta. Já aproximou da casa, a chuva começou a aumentar muito. O que é isso? Caiu de cima da árvore a cabeça de boi. Tô falando, gente, foi só achar a casa. Quando eu me aproximei pra entrar, começou a chuva muito forte. Esse negócio caiu do nada. Tem um maribondo aí, gente. Tem um maribondo. Tem uma ossada aqui, olha isso. Meu Deus, é mesmo. Isso aqui é tudo ossada, gente, tudo ossada. Olha isso. Tava pisando aqui do nada, eu vejo que é um osso. Gente, isso aqui é da coluna vertebral, olha, é um dos ossículos. Como é cientista. Isso é um dos ossículos da coluna vertebral. Gente, muito osso. Como é que é? Meu Deus do céu. Eles acham normal essas ossadas, gente. Eles estão achando que é a coisa mais normal do mundo. Gente, quem acompanha nossos vídeos sabe que sempre tem ossada. Olha a casa em ruína, gente. Cresceu árvore pra dentro dela. Vocês escutaram isso? Gente, eu duvido quem vai entrar nessa casa aqui primeiro. Vou entrar. Entrei. Jura esse barulho. Misericórdia. Sai, 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 sai. Karen, você ouviu? Karen, vambora, vambora, por favor. Não, a gente vai ter que entrar nessa casa de novo, gente. Eu não vou deitar. Simar entrou ali também. Barulho. Acabou o seu barulhão na hora que o Leonardo foi entrar dentro da casa. Léo, não? Léo, vambora, por favor. Ó, a Simara já entrou, gente. A Simara entrou pra entrar junto. E não é nenhum barulho que vai me assustar, não. É que freio de carniça. Bora, Simara. Sobe. Não, não quero falar, Léo. Por quê? Ai, não sei. Não sei. Não quero não, Léo. Deixa eu sair daqui. Olha, os maribons. Deixa eu jogar uma pedrinha nele assim, ó. Não. Deixa eu cutucar eles assim. Não, você cutuca e deixa eu sair, né? Não. Você tem que ir a frente. Ai, ai, ai. Espinho me rasgou. Nossa, gente. Eu acho que isso daqui é urtiga. Urtiga. É urtiga, gente. Quando atacou? Nossa, e muita barata. Ai, meu Deus. Tem tudo, gente. Eles soltaram todos os bichos agora pra sombrar, gente. Gente, dojo. Come umazinha pro vídeo. Eu tô livre. Nunca. Só come se esse vídeo tiver 100 mil likes. Se não tiver, eu não como. É, então, ó, galera, deixa o like muito nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, rumo a 5 milhões. Ai, o maricom do picou, Bruno. Ele jogou o celular no chão. O que é, Bruno? Tá totalmente durmente. Me leva. Não, olha aqui, meu braço tá ficando duro. Tá ficando duro. Tô falando sério. Ela levou o picado da mão também, ficou tranquilinha. Ele jogou o celular no chão. Ô, a gente vai gravar mais. Tá querendo ir embora o quê, menino? Vem, vamos gravar mais os cômodos. Tem muita coisa pra mostrar pra casa ainda pra vocês. Exato, a gente é raiz, a gente vai embora. Ó, tá vendo? É o caos, né, gente? A gente chega, é picada de maribondo, é escutando barulho, é urtiga, é espinho. Outro barulho? Ai. Meu Deus do céu, gente. Sai daí. É quando a pessoa tenta entrar na casa, ele vai e faz algum barulho. Olha a mão dele, como é que tá inchada. Três picadas? Dois picadas de maribondos. Eu não quero ser um desses. Pelo amor de Deus, gente. Ih, Simara, tá passando mal, gente. Cara, eu tive que trazer Simara, porque ela tá passando muito mal, muito mal. Ai, meu Deus, vamos embora. Eu tô começando a ficar com medo. Simara, tá passando muito mal. Meu Deus do céu. Caiu o celular, caiu o celular, caiu o celular. É, ficou bom rapidinho, né? Olha só o tamanho dessa teia de aranha, uma aranhona aqui, ó. São duas, esse e o cômodo aqui, impossibilitado de entrar também, cheio de mato. Vou filmar esse. Ai, maribondo, vambora. Porque eu não quero picadas de maribondo, não. Minha perna tá toda coçando de urtiga, gente. Vocês não têm noção. Todo mundo já fugiu. Karen, Bruno, Ana, geral já foi lá, ó. Lá pra frente. Ó, ficou a gente aqui pra finalizar o vídeo pra vocês, pra mostrar. Ai, meu Deus, você dispossuiu já? Sim, foi muito ruim. Nossa, muito pesado, cara. Vocês não têm noção? Você tá fingindo, né, essa maluca? Ela tá fingindo. Ela tá doente. Ela, gente, essa aqui falou que tava passando mal, começou. Vem, a gente vai fazer brincadeira, que a gente joga aqui no meio do mato e deixa sozinha pra trás. Vai ter que voltar pra casa andando. Vamos sair, cadê aqueles loucos? Meu Deus do céu. Gente, o carro todo aberto, não tem pra onde eles terem ido. Gente, pelo amor de Deus, será que o bruxo pegou eles pra poder fazer sacrifício? Não tem ninguém, gente. E olha só como é que tá o carro. Olha só como é que tá o carro, gente. Todo aberto. A gente fechou, trancou. A porta-malas aberta, revirado, tudo revirado as bolsas aqui, as coisas. Eles são lascados. Se eles tivessem sido sequestrados pelo bruxo. Gente, aí lascou. Gente, pelo amor de Deus, espero que eles não estejam fazendo brincadeira com a nossa cara, ó. Já deixa muito like se vocês querem parte de dois pra mostrar onde eles estão, o que aconteceu com eles. Se inscreve no canal e rua 5 milhões. Fui. Fui.